Porra, mano, eu ligo, desço aqui em casa, vi de novo nesse ano, minha mãe tá com a TV ligada, mãe, tá todo mundo assistindo o jogo, mãe. Ah, eu fico nervoso. Por quê? Ah, porque é o Brasil, os outros eu tudo assisto, mas no Brasil eu fico nervoso. Ah, é isso aí, velho, eu vi de novo nesse ano, acabei de acordar, dormi tarde. E eu nem saí, né, mãe? Fiquei só? Não. Fiquei só estudando, tem prática de semana, dormi tarde, três horas da tarde. Caralho, Toguro, tá dormindo pra caralho, meu moleque. Ah, mano, tá ligado, meu bruxo. Mas é louco, mas dormi, esse domingão, muitas pessoas aí assistirem o jogo na quebrada, assistirem o jogo nos barzinhos com as minas. E nós assistimos em casa, né, mano, senão... É, mas você tem que ir com a mãe, mano, porque a pessoa vai ter caralhozinha, né? O que você fez pra nós comer aí, mãe? Ah, é, aquele frango desciado lá. Não, frango da semana passada, mas nós comemos, né, mãe? Tem uns 10 dias de frango aqui, né? Comer parte, eu comer, é nóis. Agora até hoje, quando eu já ficava jogando, acho que era o Pro Evolution Soccer 8, mano. Não sei se era o PS 8. Aí eu colocava o Ronaldinho, era a camisa do Barcelona, cor de verde, mano, verde-limão. Mano, era eu jogar e ir pra escolinha de futebol, que era na escola, né, no meu ensino médio. Mano, parecia craque, mano, ficava sonhando. Caralho, mano, imagina nós, as meninas tudo olhando lá, jogando. Pá, igual o jogo do Brasil, eu fiquei sonhando aqui, mano, imagina. Partiu, bateu o Toguro. Tô sonhando aqui, mãe, tô brisando. Não é mesmo, velho? Ó carinha, que cachorro, eu amo aqui, cachorro. O bem que coisinha. Mais linda que eu amo mesmo, mãe. Botando comida pra mim, tá bom aí, não tô... Hã? Tô pesando, não, pode botar isso aí mesmo. No olho, pá, mais uma. Tá bom. Tô no micro-ondas um pouquinho? Tão, mano, já aqui, tô velho, dá pra ser mais jogo de futebol, quero ser bom em alguma coisa na minha vida, mas ser tipo, o cara, tá ligado? Às vezes o exemplo é o Neymar. Porra, o cara é referência ao mundo, velho. Tava lá eu na França, comendo no Mac, quem tava olho pro lado, quem tava foto. Neymar, mano. Eu ainda sonho em ser bom em alguma coisa, velho. Ainda dá tempo. Você ainda dá tempo também, Felas. Só querer colocar uma tonelha do Brasil pra torcer no baú e quebrando tudo. Porra, só porque eu dançava a musiquinha na quebrada, Felas? Oi! A lei da quebrada funciona o seguinte, o cara me cortou, ele tomou o relo. Peguei a linha dele, velho. O moleque tá tacando as pedras aqui, tá puto, moleque tá puto, velho. O moleque tá pistola ali, daquela laje ali, ó. Olha lá, o moleque tá pistola. Não sei se dá pra ver daquela laje. Mano, o moleque ficou pistola, mano. Olha lá. Pra mexer com o bruxo. Parece com a minha mesmo, sem maldade, velho. Fala, galera. Domingão, pós-jogo aí. Tava estudando. Agora eu tô indo no sentido São Bernardo. A galera, às vezes, me pergunta o que é essa luz aí no meio do carro. É que o aparta-mala tá com problema, né? E a luz fica acesa, velho. Então, eu tô indo aqui no sentido São Bernardo. Mano, tá maior chuva, maior breu. Agora que deu uma melhoradinha no breu, no breu que eu digo que tava... Tá neve, velho. O bagulho branco, esqueci, velho. Acabou que eu esqueci. Não é que eu não sei a palavra. Esqueci a palavra. Tá nevando. Estava... Porra, eu vou desligar ou vou lembrar o nome da palavra. Porra, neblina. Tava neblina, velho. Essa neblina do caralho. Agora passou a neblina. Então, eu tô indo no sentido São Bernardo. Fazer um treino na Academia do Brother. E com os parceiros meus. Amanhã tem prova a semana inteira, velho. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tô fudido. Nem me chama pra sair, porque eu não vou. Vou ficar estudando. Caralho, tu burro, você é estudioso. É nóis, bruxo. Tamo junto, pelo elogio. Vocês já estão acostumados com o bruxo dando um alô aí de vez em quando, né, fellas? É nóis é louco, né, tu burro. Tá ligado que nóis é louco. É nóis, bruxo. Tô junto, fellas. Partiu. Acabei de comprar uma água aqui. Mano, tá funcionando essa porra aí, velho. Tá. Tá não, isso aí. E aí, pai. Como é que foi o show lá em Fortaleza? Correria? Mano, pesado. Pesado. Tem uns mina lá, né? Dá pra você. Fortaleza. Eu não sabia não, mas Fortaleza tem... Tem uns mina, tem, pô. Tem uns negócios escondidos. Eu pensava que era só Goiânia, Curitiba, né, que é a sociedade mais famosa do Brasil. Minha mãe tá... Minha mãe, ó. Minha irmã tá quebrando tudo lá, mano. Só não fui porque eu tô de faculdade, né? E aí, bora pra bruxaria. E o Jerry, vai acordar ele mesmo? Mano, eu tô querendo, hein. E se a gente perder a amizade dele, viu? É, pra uma boa causa, né, mano? Boa causa, pra treinar. Não, pra uma boa causa, né? Pra treinar, né? Se ele ficar pistola, mano. Vamos lá, então. Avisou a mãe dele, viu? Eu dou uma avisada aqui. Tô esperando ela responder no zap. Nossa, os caras vão acordar um maluco, velho. Mas partiu. Eita, viado, esse cara. Não tem de buscar, não, parço. Nós é loucura, os caras treinando aí. Domingão, academia fechada pra nós. E aí, paizão? Tá monstro mesmo? Bora. Competeu quando esses... Domingo. E a próxima agora? 6 de julho. E FBB Pro League Paulista. Tá chegando já, hein, parço? 3 semanas. Mas aí vai manter dieta ou dá pra comer um mec pós-treino agora? Não, manter dieta. Categoria? Até 100. Até 100. Mas você subiu no 90 esses dias, você falou? 90 não dá NPC e no WPF eu já subi. Agora eu tô até 90. Caraca, tá no shape. Pô, agora eu tô até 100. Mas tá no abdômen? E o abdômen já foi ou tá no abdômen ainda? Tá no abdômen. Dá pra mostrar aí pra rapaziada? Dá. Terminar aí, ó. Peitoral, unilateral. Você curte esse treino aí? Pra caralho. Epa, é bisério o bagulho, é? É uma bisério, mano. Essa biséria estraga, viu? Falar pra você, não tinha nada de peito, tá desenvolvendo legal. Lógico que não é só a biséria. Tem os hormônios, tá? Outros, exercício, outras paradas também, né? E a dieta tá como? Ah, tá pesada, né? A gente tá com uma dieta com carbo mais alto, né? Trabalhando um pouco mais de carga pra buscar mais o shape, né? Aí, ó. O shape tá como, parça? Tá fácil. Quanto tempo treina? 2 anos, né? 12 anos. 12 anos já? 12 anos. E academia, assim, quanto tempo? 3 anos vai fazer. 3 anos. Tô lutando pra ter a minha também aí, vamos ver, né? Deus quiser. Aí, ó. Eu fiquei 5 anos sem competir pra isso, né? Dando uma prioridade na minha vida. Se não... Pra ter minha academia, se não, desgasta muito alto. Agora eu tô com a academia e tô voltando. Tá voltando. Fala, dá um conselho aí pra molecada que quer montar uma academia, quer ter um shape, pá. O que ela tem que ter na cabeça? Foco, fé? Foco, fé. Ter disposição, dia a dia. Isso aqui não é fácil. Você tem que acordar e dormir pensando nisso. Claro que tem os objetivos na vida. Tem que estudar. Correria, né? Correria sempre. Aí foi ela, velho. Domingão. É treinar na sua academia aí, ó. Foco na missão, né? Hoje já treinei de manhã. Acordei 7 horas. Treinei braço. Tô treinando duas vezes por dia. Só vai dilatação. Tá comendo. E aí, tá morrendo aí, parça? Você é louco, vai morrer. Exato, sabe se sair aqui e mata. Meia-noite e três. A bruxaria acabou, né, mano? Domingão, amanhã o dia de novo. Acorda cedo ou tarde amanhã, pô? Domingo, é essa deus tarde. Fala, né? Fala de folga, né, velho? Fala de semana ralando. Que teveira a respeito aí. Da noninha. Já tá na hora de ganhar outra, né? Porque já tá perdendo aqui o somalante. Essa aqui é a mais estilosa que eu tenho, pai. Essa aí, tá? Isso aí, felas. Meia-noite, domingão. Já é segunda, né, felas? Dia 18, segunda-feira. Boa segunda-feira a todos aí. Partiu. Felas, ontem eu não gravei nada. Essa semana eu não gravei pouca coisa. Tô fudido. Hoje eu tenho uma prova extremamente difícil. Na realidade não é difícil, né? Eu fui mal nessa matéria. Pelo fato de eu não ter faltado alguns dias justo nessa matéria, velho. E eu fui fazer a prova. Primeira prova. Tô com quatro de média, velho. A média aqui é cinco, né? Então tô um ponto a menos. Então tem que tirar seis. Sou burro, idiota pra caralho, né, velho? Trouxa. Você deixa pra estudar na última hora. Mas também correria a minha vida, mano. É foda você parar um tempo do seu dia pra estudar. Mas toma aí. O objetivo é esse. Na realidade é que a matéria eu não curto muito, né? Sempre separo um tempinho pra estudar outra matéria. E essa aí acaba não tendo muito tempo, né, mano? Porque eu não gosto. A gente sempre é uma desculpa pros bagulho que não gosta, né? Sempre tem alguma desculpa. Ah, não tenho tempo, blá, blá, blá. Mas é que realmente eu não gosto. Então partiu, vamos dar uma estudadinha. Cheguei cedo pra caralho. Minha prova é sete horas. Tem quatro horinhas aí, ó. Três horas pra tentar aprender alguma coisa. Tamo junto, parto estudar. Fazer essas três horas que eu tenho pra estudar valeram seis, velho. Me isolei aqui, ó. Trouxe até um funezinho de ouvido pra ouvir ópera. Estudar, velho. Minhas anotações. Caralho, Toguro, você tá estudando lá, mano? Amor, eu vou ir bem nessa porra, velho. Para quebrar tudo no bagulho. Cheguei pra estudar, parça. Sozinho aí, ó. Espero que ninguém venha me tirar daqui, né? Pega a visão do bagulho, velho. Vem treinar aqui no Smart Fit. Tô vindo pagar uma conta dando meu celular, mano. O bagulho parece balada, velho. Bagulho lotado, abarrofado, mano. Aconteceu uma cena engraçada. Eu vou sair daqui por causa do som. Mas olha, o bagulho tá abarrofado, hein, parça. Caralho, eu vim treinar aqui na Smart Guarulhos, né? E sempre um brother meu me liberava, né, mano? Porque pra mim, às vezes, não compensa eu fazer um plano sem conto da Smart e não treinar, né, mano? Treino nas academias lá perto de casa, perto da Fláculo, não tem nenhum Smart, né? Aí sempre que eu vim aqui em Shopping Guarulhos, ele libera pra nós, né? Aí eu vim treinar hoje. Pensei que queria estar aí. Aí ele falou, mano, sempre que você puder, poder dar um software. Aí a galera libera, né? Falei, tipo, lá, né, mano? Como você me liberar? Mas a gente falou, ô, tô guru, pá, tem um canal lá. Tá, e aí? Pô, você tem como me liberar, pá? Eu faço isso e isso, vou postar uma fotinha, divulgar ela. Ela falou, não. Aí eu, beleza, né, mano? Aí a hora que eu ia pagar o avulso, né, que é 15 pontos, chegou um seguidor, mano. Plano VIP, plano Black, né? Liberou nós. É isso aí. Treinamos de graça. Partiu. Resolveu um problema aqui no Shopping. Olha o que eu me dei de presente, mano. Qual foi a última vez que você comprou uma panela, filha? Comprei mais uma aqui, mano, que nós vamos entrar como na preparação? Ô, tô guru. Prazer aí, galera. Aqui é o bruxo, mano. Vou mandar um recado pra vocês aí, já que vocês não acreditam no tô guru. Acreditando em mim, mano. Moleque vai entrar como no campeonato? Moleque vai manter o shape até final do ano. Diz a lenda aí, mano. Diz a lenda ao caralho. Aqui é o bruxo que tá falando. Vai mandar geral tomar no cu que duvidar do meu amigo tô guru, mano. Moleque vai meter o shape dos deuses. E vai meter uns vídeos que ninguém nunca meteu no Brasil, mano. Porque os caras, os caras tudo tem vergonha, mano. Quando você tá no shape, foda-se. Vergonha é o caralho. O shape fala pra você no bagulho, cuzão. O shape, mano, as minas ali não tão entendendo nada do bagulho ali, ó. Elas tão olhando pra nós, mano. Agora só eu falando. Mas é porque o bruxo quando fala causa desentendimento humano, né, mano? As minas nem sabem que o tô guru tem um canal e fica olhando pra nós. Mas nós já pegou. Nós já é... Já não tem mais vergonha, né, mano? Porque o canal tá 4 anos, 700 mil. Por isso que eu falo, fellas. Agora o tô guru falando. Foco no seu objetivo, mira no seu objetivo. Quero que se foda, irmão. Se você tiver que trabalhar lavando prato por 10 anos, foda-se. Vergonha é o caralho, mano. Só você sabe a sua realidade, mano. Não vai fingir ser o que você não é pra pegar essas ratas vagabundas aí. Sou garçom mesmo, foda-se. Me quer, não quer? Foda-se, tô no meu objetivo. Trabalha lavando carro, foda-se. Quer, me quer? Não finge ser ninguém, não, fellas. Não finge ser, não, moleque. Você vai no rolê, pá, querendo ser o que não é. Mano, pé no chão, irmão. Se a mina te quiser, ela vai querer de qualquer jeito. Porque você tá no shape, brother. Você acha que as minhas aqui é o quê? Os play, que usa polo play, polo da onde, polo daquilo. Outfit, outfit da minha piroca. Os caras aqui da chimpada do bagulho. Uma regatinha de nove real. Ah, mano. Parece que escolha, né, cara? Então é isso aí, mano. No vídeo do Toguro, aqui é o bruxo falando. O moleque vai meter um shape. Eu vou ficar cobrando ele. E a preparação dele já tem data marcada pra se iniciar. 10 de julho. Anota aí no papel. 10 de julho, o Toguro vai meter um shape. Quer dizer, vai iniciar a preparação dele. E o moleque vai chegar como? Vai chegar como? Eu confio nele, mano. Eu, bruxo, tô falando que eu confio. Você também vai confiar. Tamo junto. Fideliza no like aí que o moleque é zica. Uma hora da manhã. A gente tá aproveitando que não tá em dieta. Fazer aquela pipoquinha, né? Assistir uma uninha de série. Dormir. Mano tem em prova. Pessoa feita tem em prova. Só vamos. A panela aqui já deu o que tinha que dar, né, mãe? Ah, deu ou não, velho? Não, sei usar. Comprei outra aí. Ó, tá meia zica, né, mãe? Eu vi que você comprou outra, mas pra você tem que ser alto assim só. Não, por quê? Não precisa, não pode assim. Por quê que você vai fazer naquele panelão? Vou fazer frango. Vou entrar em dieta, preparação. É frango todo dia, mãe. Frango todos os dias. Frango, carne, peixe, ovo. Tá, desliga aí. Desliga. Não. Quer falar o quê? A galera pode ver, saber. Pode ver? Não. A véia tá querendo comprar um apartamento. Tem dinheiro no colchão. A véia tá podendo, ó. Felas, eu vou abrir aqui a... A cara dela, séria. Tá por um apartamento. A galera tem que saber que você é aposentada rica, que tem dinheiro no colchão, né, mãe? Eu trabalhei 40 anos quase pra poder ficar nessa vida. Quanto ganho aposentado hoje, mãe? Sei lá. Ah, você é aposentado? Ah, mas eu sou especial. A véia tá ligeira. Trabalhou a vida com quem, mãe? Metalúrgica. Eu não conto ganho metalúrgica aí hoje, mãe. A maioria é, sei lá, de mínimo. Tá, véia, tá... Você que tem um cargo, né? Eu tinha cargo. Ah, dá pra deduzir assim, né, mãe? Mais ou menos assim, entre dois, dois e meio. Hum, isso é gastando. Dois conto, a véia ganha aqui. Carinha carregada, depois você vai trabalhar numa máquina robofil. Máquina robofil? Trabalha com fio e corta as ferramentas. A gente desenha, joga na máquina o desenho e ela corta. Tá, assim, que vem. Lembra quando você me dava a chave de presente? Ficava mó feliz, né? É. Ela trabalhava numa empresa de metalúrgica e fazia a chave pra carro. A galera ainda fala que nós é rico, mãe. Porra, trabalhou quantos anos aí de metalúrgica? Metalúrgica é rico, velho? Trinta e pouco. Aposentado é rico? É, a véia tá podendo aí, não sei isso. Camisa brinde? O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui que vai dar? Porra, Rafaela, isso é a paradinha da Drago, mano. Meu bem, isso tava acabando, mãe. Tava pensando que era a faixa postal marona. É o corre que trouxe, minha véia. Minha véia também tá forte. Então eu vou comer. Hoje tem prova. Amanhã e depois também. Deixa eu comer. Tamo junto com fome. Galera, sexta-feira. Desculpa eu não ter gravado nem postado nada pra vocês. Cheguei em casa aqui agora. Fiz uma prova hoje. Prática de Atética 2. Eu já tinha passado só com a minha nota de N1. Porque tinha alguns trabalhos. Eu fiz a prova de N2 já tranquilo. Ontem eu fiz uma prova fodida de sistema endócrino, mano. Fodida. Caiu o hormônio, o sistema digestório. E é isso aí. Tô fazendo minha refeiçãozinha aqui. Acabei de chegar. Porra, bateram no meu carro na faculdade, velho. Minha nossa senhora. Eu tava lá na faculpa. Aí eu voltei. Tava estudando, estacionei o carro. Quando eu ver, voltei pro carro pra pegar meu material pra ir pra prova. A menina falou, ó. O cara bateu o carro aí no seu carro, né? Quando eu fui ver, tipo, mano, puta amassada atrás. Ela falou, tô lá o telefone pra você ligar pro cara. Eu falei, meu, nem vou correr atrás disso aí. Toda vez que alguém bate no meu carro, mano. Sempre historinha triste, felas. Pô. Não tenho dinheiro. Pá, pá. Eu, é foda. Eu prefiro arcar com o meu prejuízo. Quando eu bato no carro dos outros também, eu gosto de pagar. Eu não gosto de encheção de saco, não. Pô. Vou arrumar, o cara vai ficar de historinha triste. É foda, velho. Então tamo aí. Fazendo uma refeiçãozinha dos deuses. E... Bati, eu tô com fome. Felas, mano. Resolvi dar um jets hoje. Sexta-feira. Vou comemorar a minha... Ah, mano. Tô de férias aí. Vamos ver. Só falta uma matéria pra eu ver como é que eu tô. E vamos comemorar como? Bebendo Yakult, parça. Oficialmente, minha preparação vai iniciar dia 11 de julho. Por que essa data, outuburá, mano? Porque 11 de setembro é o meu aniversário. Então, um brindezinho pra nós. Vou me metendo, bebendo metade do Yakult. Ah, por isso que... Tava vazando esses dias. Eu cortei o Yakult no meio, velho. Porra, esse aqui eu cortei no meio, velho. Por isso que tava vazando. Yakult sempre foi bebida de boy, mano. Hoje, meu Deus, aí nós pode ir tomar um Yakult uma vez ou outra. Mas é bebida de boy do caralho essa porra, velho. Caro pra caralho, mas é bom. Lembra a minha infância. Quando minha mãe trazia quando ela recebia, mano. Então é isso aí. Partiu da um jets. Sexta-feira. É nóis, velas. Tênis, 20 doll. Calço, 30 doll. Blusa, foi em euro. Acho que foi 25 euro. Relógio, ganhei do seguidor. Corrente, ganhei do pingente dos halteres. Corrente dos deuses. Veio forjada do Egito. E é isso, galera. Tamo indo pro rolê sozinho. A barca, Porsche, Cayman, Cayenne, sei lá. Não, tem uns brother meus da minha sala. Tem umas minas da minha sala também no rolê. Hoje é o rolê do Hungria. Joga as estrope pra frente, pra dentro, né. Daqui um pouco você vai ver tudo crescendo, Tuguru. E aí, galera, aqui é o bruxo. Por que você não decora a música, mano? Ah, mano. Diversas matérias na faculdade eu vou mal, mano. Eu sou ruim de decorar, velho. Então tudo que eu acerto é porque eu sei mesmo, velho. Ah, Tuguru. Para de meter o louco. Você já acabou o semestre aí já. Ah, mano. Tamo chegando, tamo chegando. Pega a visão onde nós estamos, Felas. Meu relógio nem funciona, mano. Eu já tô desatualizado. Você acredita que meu relógio não funciona? Pode me filmar assim, ó. Porque é de perto da visão, mãe, toda vez. Tá top, Felas. Sem maldade, mano. Sem maldade. Mas você fala pra galera que não é fácil. Chegar no shape, na escada. Chegar no shape. Tem que fazer um projetinho aí comigo, aí 120 dias. Mas, mano. Mandei mensagem pra ela de ver o que ela tava fazendo. Fala, se comendo o Mac. Brincadeira, tá? Comendo com você, Mac. Mentira. Tava na escada. Ela treina lá na Marrafit, Felas. Cadê-me lá na Augusta, né? Sei que ela treina comigo, né? Pô, ela quer acabar com todo mundo. Não, todo mundo. Treinar comigo, não. Treinar no mesmo horário que eu. Todo mundo quer me ferrar no treino de perna, né? Mas vamos treinar um treino de perna? Treinar treino de perna, mas quem vai ferrar comigo vai ser você com treino de perna. Isso aqui, dá direito aqui tudo? Depende, isso aqui é o quê? Você. Isso aqui dá direito? Não. Ó, a cantada tá melhorando, pô. Tá melhorando, tá melhorando. Ela ficou até sem graça. Uma fita aí eu já tinha reparado. Primeira coisa que eu reparo nas mulheres, pintou de vermelho. Aê, carasso! Passamos, carasso! Porra! Porra! Caralho, tu guru, você vai aprender balé, mano? Ah, mano, tá ligado como quer, né, bruxo? Nossa, eu vim correndo, velho. Tô atrasado pra minha aula de balé, velho. Caralho, tu guru, você vai fazer balé pra quê? Ah, mano, quer aumentar a leveza dos meus movimentos. Harmonia, sintonia, qualidade, flexão, flexibilidade, né? Então tamo aqui. Balé, vamos ver o que que é. Vai ter festa amanhã, né? Vai ter. Festa junina? Festa junina do KS. Você é bailarina também? Eu sou. Sério mesmo? Quantos anos você tem? De 20. E gosta de balé? Desde pequenininha. É diferente você conhecer alguém que gosta de balé. Legal, vamos conhecer mais um pouco aí. Aqui é uma escola, um ginásio, um... Um estúdio, um espaço de dança. Um espaço de dança. Ó, nova arte aí, aprendendo. Obrigado, vamos ver aqui. E vai ter festa junina da manhã, Fábio. Pega a visão. Você acha que só o seu esporte tem dedicação? Só o seu esporte, só o seu trabalho é trabalhoso? Só o seu trabalho é trabalhoso. Palavra, frase diferente aí, Félix. Conteúdo completo desse vídeo vai estar no canal da IbiTV. Se você ver lá Toguro no bailé, fedeliza no like, tem Toguro. Chega assim, mano. Vamos quebrar esses haters, velho. Tem bruxo, tem like, velho. Tem bruxo, tem like. Tem bruxo, tem like, velho. Olha aí, gravando pro canal. A Karen ali que vai fazer. Esse é pro meu canal, viu, Karen? Oiê. Dá um oi pra galera aí. Bailarina. Vem dar um lugar com a gente, ele vai sofrer hoje. Hoje eu vou sofrer, acompanha tudo no canal da IbiTV. É o novo dono aí, ó. Comprou a IbiTV, né, Paula? Tá rincão aí, ó. Vamos fazer aula. Partiu. Saindo do balé, galera. Vim aqui treinar, fazer um treininho bem de leve. Aqui, mano. O balé, mano, cansa pra caralho aquela porra de treino, hein, velho. Fazer um pré-treinozinho. Coqueteleira da vida. Mr. Vens, dá dois recadinhos aqui. Meu site tá com a coqueteleira R$9,90, velho. Mano, R$9,90, velho. Até julho. Hoje é? Hoje é 23. Tem uma semana aí pra você comprar. Pedir ajuda pros meus patrocinadores, obviamente, pra ele ajudar no custo, né? Então, tem coqueteleira bruxaria, www.oguro.com.br. E o Mr. Vens também. O site da Drago. dragonfarmabrasil.com.oguro. Te dá um descontinho. E é nóis. Partiu treino. Academia Gaviões, 24 horas, sabadão. 10 horas da noite, quase. Partiu treino, é nóis. Os caras no barzinho aqui, tocando regzinho ali, só. Eita, guro. Você é esse cão mesmo na dança, né? Eu vou ser bruxo. Partiu treino, sabadão à noite. Ah, o Jets hoje passou em todas as matérias da facul. Merece, tá? Tão de férias aí, né? Vamos ver, vamos ver. Partiu. Pã, 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 pã. Só vai fazer dois exercícios de peito. Dois de costas. Não era nem pra eu estar aqui hoje. Hoje era pra eu ter treinado mais cedo, mas... Bora. Fazer um treininho aí. Sem reclamar. Fazer um treininho dos deuses do Leandro Louro. Partiu. Tô fazendo um treininho aí, diferentão. Costas e peito. Só pra gastar a energia mesmo, mas tô treinando pesado, véi. O maquinário daqui de costas é, mano, gostoso pra caralho. Fazer um treininho aí. Aranha. É, filóso. Os últimos exercícios aí, fiz dois de peito, dois de costas. Só pra dar um grau no bagulho, tchau. Já que é fácil manter uma academia dessas, tenho plena certeza que não. 24 horas. Imagina, só funcionaram. Luz, água, aluguel. Bem no centro de São Paulo, véi. O sonho é montar uma academia, véi. Quero montar na quebrada, começar o nude, começar tranquilo. Mas os caras já tá como? Cheguei em casa aqui e falei, olha o que que tem ainda a nossa mãe. Pãozinho de queijo da mamãe. Agora nós pode, né? Até eu iniciar uma preparação dia 11 de junho, véi. Acho que era na quarta-feira. Caralho do grupo, por que que você tem data pra entrar em dieta? Isso é coisa de viado. Ô bruxo, maneira aí, né, parça? Nós é louco mesmo, 11 de setembro, 11 de julho. E vamos competir em outubro, né? Nós mesmo aí. Eu vou aproveitar agora e comer de tudo, tudo, mano. Ô mega 3, nós usa também. E é isso. Comer. Dá um jets. Vai dar um jets mesmo, Tugurama? Tô querendo, vamos ver, né? Vídeozinho finalizando. Tamo junto. Tem Tuguru numa loucura. Tem Tuguru dando jets. Tem like. Fideliza aí, felas. Lembrando que o meu site tá em promoção. Dadadá.guru.com.br. Partiu, é nóis. Um jeito inexplicável, insisto nessa busca. E por onde eu passo, todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalhos todo treino. Secando até a lágrima, trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, um shape estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com o mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício. Love story, a balada. Cheguei com minha regata, a balada.